18º Batalhão de Polícia Militar de Presidente Dutra, final de semana bastante movimentado na área policial. As informações das operações da polícia na região central do Maranhão realizadas em pelo menos três cidades. A polícia está dando continuidade à Operação Saturação, que foi realizada em São Domingos do Maranhão, aqui em Presidente Dutra e também em Santo Antônio dos Lopes. De acordo com informações do comandante aqui da Polícia Militar, o Capitão Leandro, ele informou para a gente que em São Domingos uma motocicleta foi recuperada pela polícia durante abordagens naquela cidade. Policiais chegaram até um bar, lá foram verificar a documentação de alguns veículos e acabaram constatando que tinha uma motobrois que era oriundo e produto de furto. Confira os detalhes. Na cidade de São Domingos, por volta das 22h40, as viaturas faziam abordagens e revistas nas pessoas e olhada a procedência dos veículos que estavam nos bares. Foi constatado que uma das motos, uma bróis preta, sem placa, ela estaria com o chassi raspado. Não foi possível encontrar o dono do veículo, mas em virtude dessa alteração do veículo, a moto foi conduzida para o quartel e hoje, na segunda-feira, ela vai ser encaminhada para tomar de providência na delegacia. Ainda na sexta-feira, só que aqui em Presidente Dutra, a polícia militar acabou apreendendo uma arma de fogo. Com ela, alguns indivíduos que realizou assaltos durante a noite aqui na cidade de Presidente Dutra. A polícia recuperou o telefone que foi roubado e também a arma. Ainda na sexta-feira, aqui em Presidente Dutra, a viatura recebeu a alegação de que dois homens haviam subtraído o celular de uma mulher e que o celular estaria sendo rastreado. Depois das informações e com o local, a guarda de sinal se deslocou e encontrou dois indivíduos em atitude suspeita. Então, foi feita a abordagem e encontrado um revólver calibre 38 com cinco munições. Feito uma revista, também foi encontrado um celular que, na verdade, era o celular da vítima. Pela localização e também foi mostrado e ela confirmou que seriam os dois homens que haviam subtraído o seu celular. Ainda sobre a operação Saturação, voltando até a cidade de São Domingos, por lá a polícia militar recebeu a denúncia de que um morador estaria agredindo uma senhora. Quando a polícia teve acesso à residência do indivíduo, foi encontrado uma espingarda e também um facão. Esse homem também já é acusado de outros crimes quando era menor de idade. A polícia conduziu ele para a delegacia e ele vai responder por esses crimes anteriores e também por essa tentativa de feminicídio lá em São Domingos. No sábado, na cidade de São Domingos, a guarda de sinal fazia rondas por lá, quando ela recebeu o pedido de socorro de um cidadão informando que um homem havia invadido sua casa e tentado matar sua esposa, tirar a vida de sua esposa. Ao chegar no local, realmente foram observados vários objetos quebrados na casa e uma senhora bem ensanguentada, estava bem ferida. A casa do cidadão lá, do indivíduo, era perto da casa da sogra dele, então a guarda de sinal se deslocou rapidamente até a casa dele a fim de prendê-lo. Ele, ao observar as guarnições, ele entrou na casa rapidamente e foi seguido pelos policiais. Ele conseguiu, na verdade, ele conseguiu fugir pelo quintal. As equipes entraram na casa e foi encontrada lá uma espingarda, uma espingarda por fora, caseira, e o facão utilizado no crime. Então, esse material apreendido, ele foi entregue na delegacia e o indivíduo que havia fugido, ele foi identificado, né? Foi constatado que ele já tinha cometido um homicídio anteriormente, na época que ele ainda era menor de idade e que ele responde por isso ainda. Então, com mais essa situação aí, dessa tentativa de homicídio, está sendo pedido, né, juntamente com a delegacia da Polícia Civil de São Domingos, está sendo pedido o mandado de prisão dele. Então, em breve, ele vai ser preso e vai ser tirado aí de circulação, indivíduo aí de alta periculosidade, né? Ele responde também pelo crime de tráfico de entorpecentes, também quando ainda era menor. Fechando as informações, voltamos para a presidente Dutra, porque aqui, durante o domingo, a polícia acabou prendendo um homem que estava portando uma pistola, ou melhor, um simulacro de pistola. A ação aconteceu aqui na sede, quando um policial estava à paisana e recebeu pedidos de socorro de uma vítima desse indivíduo. O homem teria roubado uma moto, esse policial partiu em diligência à procura desse indivíduo, conseguiu prendê-lo, rendê-lo e prendê-lo, e, posteriormente, foi constatado que a arma que ele estava usando era um simulacro, bem parecido mesmo com uma arma verdadeira. O homem também foi conduzido para a 13ª Delegacia. No domingo, na cidade de Presidente Dutra, domingo à noite, um policial à paisana estava na casa de sua avó, quando ele ouviu gritos de socorro de um menor de idade. Ele foi até o encontro dessa pessoa para saber o que tinha acontecido. quando o menor informou que dois homens e uma titã vermelha haviam levado seu celular com o emprego de um árvore de fogo. Imediatamente, esse policial pediu apoio, mas, de ato instintivo, ele saiu, com seu veículo, saiu até o encontro desses dois assaltantes. E ele sozinho, ele conseguiu abordar as duas pessoas e mandou eles deitarem. E, após a chegada da guarnição de apoio, foi feita uma revista, foi encontrado um simulacro de pistola, um simulacro muito parecido. Não tem como o cidadão, ele distinguir essa arma, esse simulacro de uma arma real, principalmente no horário noturno, que a visibilidade é bem reduzida. Então, esses indivíduos, eles foram levados para a delegacia e eles vão receber, foram presos em flagrante pelo crime de roubo. Essas são as informações, diretamente do 18º Batalhão, e a gente segue com você, direto dos estúdios.